olá 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 ol Então, vamos começar Bom, primeiro eu vou limpar o seu rosto com essa água micelar Água, 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 água micelar Vou pegar o águodão Águodão, 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 águodão Prontinho, 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 prontinho Águodão, águodão Vamos lá, vamos lá Eu vou limpar todo o seu rosto, seu rosto, seu rosto, seu rosto, seu rosto Vamos lá A pochecha, pochecha O queijo Outro pochecha O nariz A testa Mais um pouquinho O rosto todo, o rosto todo Mais um pouquinho Prontinho, 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 prontinho Agora, 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 agora Eu vou usar esse instrumento Aqui, aqui, aqui Com essa pontinha, 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 pontinha Pra furar um pouquinho As suas espinhas e seus cravos, tá bom? Não vai doer Não, 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 não Não vai doer, não vai doer Desculado Desculado Prontinho, prontinho, prontinho Agora, agora, agora Eu vou usar Esse instrumento, esse, esse Pra puxar, 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 puxar Puxar, 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 puxar Puxar as espinhas pra fora, tá bom? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos puxar aqui, 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 aqui Do nariz Tá, puxar, puxar, puxar Outra, outra. Da testa. Tocai isso. Clica, 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 clica. Brou-ching, 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 brou-ching. Deixa eu ler. Me parece o cotão, o cotão, o cotão, o cotão. Prontinho, prontinho, prontinho Agora nós vamos para uma parte mais agressiva, agressiva, agressiva Eu vou espremer, espremer, espremer as suas espinhas Com as minhas unhas, 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 unhas Eu vou passar aqui mais álcool gel Eu já tinha passado para começar a limpeza Mas eu vou passar mais, mais, mais Prontinho, prontinho, prontinho Vamos lá Essas minhas unhas, são ótimas Espreme, espinha, espinha Espreme, espinha, espinha Você tem bastante espinha, espinha, espinha A testa Tô caixa Broching, 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 broching Acabamos, 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 acabamos Acabamos com as suas espinhas, espinhas, espinhas E cravos, 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 cravos Prontinho, prontinho Agora Para não cicatrizar Quer dizer, para cicatrizar E não inflamar Eu vou passar um pouquinho de vitamina C Vitamina C, vitamina C Vitamina C Vamos lá Vamos lá Vamos lá No seu nariz No seu bocheche Na sua testa No seu queixo Prontinho, prontinho, prontinho Faz palma Prontinho, prontinho, prontinho Por último, por último Vamos passar desse creminho Para você ir embora Poder ir embora Em segurança Vamos lá Não vai pelo sol Não vai pelo sol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prontinho, 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 prontinho Prontinho, prontinho, prontinho Limpeza de pele, limpeza de pele Limpeza de pele O seu comentário Vem dizendo se você gostou ou não E deixa o seu like E se inscreva no canal se você também não pode inscrito Pra ajudar Beijos Beijos E até a próxima Tchau